Não, filha de sua bisqueta furou-se, rapaz. Agora que você chegou, Jair? Eu vim de pé, eu vim porra na bisqueta, filha, eu furou-se, Crevão. Eu aposto que você estava no bar, né, Jair? Não fui para o bar, não. Fez o almoço, Crevão. O almoço está feito? Não fiz o almoço, não. Minha nossa senhora, o fogo está apagado. Crevão, não fez o comer um. Crevão, pelo amor de Deus, o senhor não fez o almoço, não, Crevão. Bicho, eu vou já irritar ele, estou todo doente, para ele fazer o almoço. Crevão, você não fez o almoço, não, Crevão, só. Jarendra, eu estou doente, passa aí o almoço para nós. Está doente, está doente de que, homem? Estou com a dor de cabeça grande. Ah, meu Deus do céu, pera aí que eu vou fazer o fogo para fazer o comer e um chá para você, mulher. Pera aí. Foi fácil. Vou logo fazer esse fogo para fazer esse comer e um cházinho para Crevão. Mas eu fico doidinho quando o Crevão está doente. Vou gritar logo aqui esse fogo. Vou quebrar aqui essa lenha mais para... Olha aí, está vendo aí como é que a gente amanta, marido brabo e vocês amantam seu assim? Deixa o comentário aí. Olha aí.